Olá pessoal, hoje estamos aqui no Lave Top a outra vez e viemos ver outra casa Ok, mas antes disso tem essa nova casa aqui, tem essa coleção que a gente tem que encontrar Eu fiz um vídeo antes dessa casa, então se vocês querem ver, checa o vídeo anterior Que vou mostrar o segredo dessa casa e a coleção que a gente encontrou dentro da casa Que foi esse aqui, esse foi o que a gente encontrou nessa casa Então checa o vídeo anterior que vocês vão ver como eu encontrei Ok, então a casa anterior tem um pass, que é esse aqui, que é o 299 Roblox E vem com um carro, vem com esse aqui, pra gente descobrir segredos Eu não sei ainda como funciona isso, mas tudo isso vai estar no vídeo anterior Então vamos à nova casa aqui, renovada Esse é para trocar o papel de parede, eu posso trocar a cor da casa Olha aí gente, ok, a cor negra eu posso trocar por outra cor Trocar branquinha Olha aí, tá bonita a casa, eu gostei Gostei, né? Nem entrei na casa ainda, já falei que eu gostei gente Tá legal, tá legal, tá legal a casa, aqui é a garagem Ok, a garagem tá fora Deixa eu ver dentro da casa, o pátio Pátio primeiro Tem um quadro, tem uma porta aqui, ah, você pode entrar por aqui também, ok E você pode entrar pela porta, ok Tá bonita a casa, eu gostei Será que é grande a casa? Ah, que isso, você pode trocar esse quadro, ok, será um segredo gente Tem um guarda-chuva aqui, uma coxina, alguns lugares, tem livros por todo lado, ok Tá muito interessante Tá legal a casa, eu gostei Ok, televisão Você acha que você pode... Você pode ligar a televisão, você pode mudar esse quadro, sim Não faz parte da nova coleção, ok Isso aqui que é Ah, você pode olhar no espelho Que legal gente Gostei Deixa eu ver o que mais que a gente tem por aqui Será que tem algum segredo aqui nessa parede? Não Gente, vamos checar a câmera de seguridade da casa Pra gente ver Ok A câmera não mostra muita coisa Esse aqui é a lavanderia Ok A porta abre sozinha, gente Parece que é um fantasma Deixa eu ver o que tem aqui dentro Nada Ok Deixa eu ver aqui Gente, eu vou deixar tudo aberto Desorganização total Deixa eu ver o que tem aqui em cima Uh Aqui tem um quarto Ok Aqui tem uma sacada, uma varanda Ok, você pode sentar aqui e descansar Você pode sentar aqui e descansar e tomar um solzinho Essas casas do laptop são super relaxantes São umas casas muito bonitas e com muita coisa pra fazer Ok, outra coisa de livro Mais livros Tem muitos livros na casa Ok, deixa eu ver aqui Esse é o banheiro Tá muito interessante, tá bonito Ok, então aqui tem um quarto Não, um banheiro Um quarto Um quarto E o que que é aqui? Esses são livros Livros O que que é aqui? Oh Aqui é a biblioteca Ok, muito livro Pessoa que vive nessa casa Adora estudar, gente O safe E esse o que que é? Será que é um segredo? Muito livro Ok O que que é isso aqui no chão, hein? Oh Oh Acendeu a luzinha Ah Ok Entramos em outro lugar Outro quarto E essa computadora? Porque a outra vez a gente viu um Squid Game Mas aqui não O que que tem aqui? Ah Um cofre? E esses óculos? Por que estão aqui? Aqui estão esses óculos aqui E esse aqui é um cofre Olha Tem um montão de dinheiro aqui Oh my gosh Olha aqui E essa aqui da parede? Oh my gosh É um código Será que você tem que encontrar outra coisa dessa? Ok Esse deve ser um próximo segredo, gente Eu tô vendo uma cabecinha aqui O que que é? Ah É o próximo item A gente ganhou Conseguiu O próximo item da coleção Deixa eu ver Coleção Qual foi esse? Oh Esse gatinho Gente Esses gatinhos são muito lindos Olha aí Uau Eu posso colocar ele aqui? Ok Definitivamente É muito precioso Esse gatinho Muito precioso Olha aí, gente Um tesouro Ok Nossa Essa casa Vem com mais dinheiro Que as outras Por exemplo Porque as outras Vem com cofrinho Mas essa veio com ouro e tudo Uau Que casa É um quarto só Mas tem ouro e tudo Se eu fechar aqui Ok Se eu tirar uma luzinha Ele fecha Que interessante E esses quadros Você pode mudar Ok Gostei muito Olha o sofá, gente Que gracinha Gostei muito da casa E esse aqui é o banheiro Verdade? A gente já entrou por aqui E ah É o banheiro É um quarto escondidinho Que tem ouro Definitivamente Com tanto ouro Você tem que ter um quarto escondido Porque senão Alguém vai entrar e vai roubar Tem que ter um segredo, gente Se não, não dá certo Muito legal a casa Será que esse se move Igual a outra? Não A outra casa Deve ter um segredo Nessa coisa aqui Porque Na outra casa Ele gira Para um lado Para o outro Se vocês querem ver Olha o próximo vídeo Que eu fiz antes desse Que vocês vão ver O que aconteceu É isso aí, pessoal Eu gostei muito da casa Eu gostei muito do ouro Que eu encontrei Uau Muito ouro É isso aí Deixa o seu like Se inscreve no canal E a gente se vê No próximo vídeo Ok? E apete o sininho Para que vocês vejam Meus vídeos E recebam notificação Que vai vir mais segredos Live Top E agora Depois desse vídeo Vai vir também A atualização do Club Roblox Então deixa o seu like Se inscreve no canal A gente se vê no próximo vídeo Bye, bye Tchau 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 Tchau